Olá, eu sou o Lucas do Ches e sejam bem vindos a mais um vídeo no meu quarto Ficamos um tempo sem vídeo por razões médicas É, por razões médicas Mas estou de volta, estou na ativa Esse é o meu lembro, eu sempre falo isso quando eu fico sem gravar durante algum dia Tanto a vez que eu fico sem gravar algum dia eu falo isso Estou de volta na ativa, eu sempre falo isso Que é muito legal Como eu percebi, meu canal aumentou Aumentou muito de inscritos Então por isso eu decidi fazer um desafio no meu quarto Eu, eu, eu vou encher isso daqui tudo Tudo Encher o cama, porque aquilo ali Esse daqui não vai caber não Ali, aqui, eu vou encher tudo Com isso, bola de soprar Exatamente, eu vou soprar, eu vou encher isso daqui tudo Deixa eu tirar o lança muito legal Isso daqui é minha mochila da escola, gente Olha só que bonitinha, ó Você não tem tanto para costas como de rodinhas Ou seja, é super bom para coluna Porque quando for dia de poucos livros Vai na coluna Usa as costas Agora quando for dia de muitos livros Não precisa usar as costas Usa a rodinha Essa mochila é muito prática e bem eficiente Agora vamos voltar aqui para o meu quarto E olha o meu arsenal de nufs Olha para cá Que eu usei em nenhum vídeo Ali não é saco de lixo não Ali não é saco de lixo não Ali é o saco de outra de bola Aqui estão Meus carros Tudo arrumadinho Esse carrinho da rotina Minha coleção Olha para isso Olha o tanto de carros que eu tenho Carrinho de coleção E aqui está a minha escolha de escola Aí os livros e revistas Minha TV De 250 polegadas Estou brincando Aí não bate nem sei lá quantas Aqui estão as bolas, gente Aqui estão as bolas Olha Que eu vou encher Vamos prestar esse corte aqui de bolas Isso mesmo Vai dar trabalho Vai Por isso que eu ainda vou dar uns cortes no vídeo Quando tiver muita quantidade Eu mostro Depois eu dou palo de novo Eu dou o corte Entendeu? Agora vamos pegar a primeira Olha a bola aqui Já quer ser escolhida Olha para isso Olha o tamanho dessa daqui Espera aí Deixa eu pôr a câmera direito Para me analisar Essa bolinha aqui Eita A tela caiu Deixa eu pegar Essa daqui Para dar uma analisada direito Olha o tamanho dela Essa daqui eu vou guardar Não vou encher essa daí não Vou pegar a outra Estão tudo pequenininhas Mas dá para encher mesmo assim Primeira bola Eu vou encher Não era tão mal que eu imaginava não Eu achava que ia sair grande Mas Mesmo assim Vamos encher É difícil Está parecendo mais um feijão Está parecendo mais um feijão Está difícil de amarrar É Não consigo Não vou conseguir amarrar não Vou trocar de bola Vou fazer mais troca aqui de bola Em vez de usar essa azul aqui Vou pegar a rosa também Essa daqui vou deixar para outro caso Tipo guerra de bexiga d'água Eu estou usando essa daqui mesmo A rosa Mas todo mundo está usando rosa Todo mundo está usando rosa Todo mundo está usando rosa Não tenha Esse machismo Ah Pequena também Ah Acho que esse daqui já é da baixa É para encher o meu quarto quase inteiro Acho que esse daqui já é da baixa Então vamos pegar a primeira bola E aí O meu boneco O boneco Vamos encher a primeira bola então Esse sapo aqui do meio da frente Bola Número 1 Ele está aqui de noite Quando eu for dormir Vou ouvir vários estragos De noite eu vou ouvir vários estragos Bola número 1 Já foi para lá Eu vou gravar essa número 2 Aí depois vou enchendo mais Vou completando Quando eu tiver muita quantidade Eu mostro Passo de novo Vai ser assim Agora eu vou dar um corte no vídeo Para poder Encher outras Aí eu tiver uma certa quantidade Eu mostro Então eu vou dar um corte no vídeo Para vocês é um segundo Para mim é várias horas Aí Olha para cá gente O travesseiro da patroina canina Que eu tenho Olha para isso Aqui ainda vou decorar Mas olha para cá Olha para isso A patroina canina Eita A bateria da minha câmera está baixa Já está 27 Mas ela vai aguentar Porque eu vou dar um corte aqui Valeu O corte é uma certa quantidade Eu mostro para vocês Eu sei que eu tinha dito Que eu ia Que eu ia mostrar para vocês Que eu tivesse muita bola É porque eu preciso mostrar isso Olha o tamanho dessa bola aqui Olha o tamanho dessa bola Olha para isso Meu Deus Isso é colossal Para cá E agora tudo isso Isso daí Viu Essa daí Eita A bateria já está baixa Mas ela é obrigada a aguentar Se ela não aguentar Eita Tomei um susto aqui agora Com a minha sombra Eu sempre me assustei Com a minha própria sombra Porque eu fiz isso Não Porque eu fiz isso A sobra se mexeu Meu Deus Olha Dois afir da garrafa Dois afir da garrafa Que raiva Não Fica aí Se der essa primeira Tenta aqui Eu ia ser omisso Agora a bateria tem que aguentar Eita Está em 13 Está em 13 A bateria está em 13 Meu Deus do céu Ela vai aguentar Ela vai ter que aguentar Se não Vou ter que fazer uma parte 2 Ainda enchendo Então valeu Vou continuar aqui enchendo Gente Olha para cá como está ficando Tem até uma ali Só observando A queda ali na minha cama Onde é que eu vou dormir Eu não sei Mas eu vou dar um jeito Eu vou arrumar Um jeito de completar tudo isso Ainda hoje Se não der tempo hoje Ainda gravo a parte 2 Essa é a parte 1 Envio essa e tal Eu vou ter que ficar de olho Para o céu Ela chega em 1% Quando chega em 1% Eu vou ter que parar Botar no carregador E ver essa parte 1 Depois Amanhã eu faço a parte 2 Gente Como é que está ficando Está ficando demais Já deixa o like Já se inscreve Ativa o sininho Se você quiser mais vídeos como esse Ativa o sininho Se inscreve Se você não é inscrito Compartilha o vídeo Vamos que vamos E funcionou Graças a Deus Deu tempo de preencher tudo Dá para cá Nossa Amanda Esse Foi o maior Desafio Que eu ia vir Da minha vida Eu não sei Onde é que eu vou dormir A menos que eu jogue Bosta Mas eu não vou para lá Mas pelo menos Funcionou Gente Você não tem ideia Do trabalho que deu Foi a ajuda de mim Minha mãe Um cara de gente Ajudando Meu buchinho aqui Está machucado Fica soprei Soprei Deu trabalho Então por isso Então por isso Por todos esses esforços Você também precisa Retribuir Deixando o like Se inscrevendo Ativando o sininho Se você é inscrito Compartilha Pelo WhatsApp Mensagem Facebook Mas compartilha o link Compartilha esse canal Com todos que você conhece Porque mano Se vocês quiserem Um vídeo como esse Eu faço o desafio Assim Eu posso também Fazer todos os desafios Se a gente bater 24 inscritos Eu lanço 20 aviões De lá de cima Eu fabrico Esse avião de papel Da minha marca Águia E aí Eu jogo Eu lanço De lá do segundo andar Então se vocês quiserem Esse desafio Lançar 20 Ou 30 Por aí Ainda vou decidir Ainda vou ver Quanto eu posso E aí Eu lanço Eu faço e lanço É outro desafio Esse daí é o primeiro desafio De todo o canal O primeiro O pai dos pais É pra isso Meu Deus Tem um bocado É pra isso Tá tudo juntas Então Eu vou ficando por aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal E valeu Não sei onde eu pisar Aqui Não sei onde eu pisar Aqui eu perco Minhas coisas Perdi minha sandália Onde tá minha sandália Tá no cantinho Tá no cantinho Daqui Então valeu Fui